Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer defendeu hoje que países compartilhem responsabilidade no acolhimento de refugiados. Temer participa da reunião das Nações Unidas sobre refugiados e imigrantes em Nova Iorque. Segundo ele, o Brasil está engajado neste assunto, oferecendo emprego e serviços públicos de educação e saúde para as famílias de refugiados. De acordo com o presidente, o Congresso Nacional discute a nova lei de imigrantes e que o objetivo do governo é garantir direitos, facilitar a inclusão e não criminalizar a migração. Ainda em Nova Iorque, o presidente Temer vai abrir a Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira. E o ministro das Relações Exteriores, José Serra, afirmou em Nova Iorque que o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia deve sair entre um ano e meio e dois anos. Ele participou de encontros com chanceleres da Argentina, Paraguai e Uruguai. Aprovamos uma declaração que faz uma exortação à União Europeia para que prossiga, que dê mais agilidade ao processo de negociação com o Mercosul. Existem resistências na União Europeia por causa de mobilizações, eu diria protecionistas em alguns países, mas a Espanha, a Itália, Portugal, Suécia estão amplamente a favor. Eu confio que eles consigam uma maioria para poder acelerar o processo. Nós queremos acelerar agora em outubro, quando haverá novas ofertas. Isso é uma coisa para um ano e meio, dois anos, para concluir. Mais de 80% dos auxílios doença pagos em maio do ano passado apresentaram indícios de irregularidades. É o que mostra um relatório do Ministério da Transparência. E a repórter Paola de Hort traz ao vivo para a gente os detalhes. Paola. Oi, José Luiz. Pois é, esse relatório, ele mostra que a maior parte dos benefícios concedidos não passava por perícia médica há mais de dois anos. Segundo esse documento, quase 2 bilhões de reais foram pagos no mês de maio de 2015 para 1 milhão e meio de pessoas. Mas 81% desses benefícios, eles continham alguns indícios de irregularidade. Por exemplo, 2.600 pessoas recebiam benefício por doenças que não geram incapacidade. 77 mil foram diagnosticadas com doenças cujo prazo de retorno ao serviço é de menos de 15 dias. O levantamento também mostrou a existência de 500 mil auxílios doenças que foram concedidos sem a perícia médica, ou então concedidos pela justiça, mas que não passavam por perícia médica há mais de dois anos. Todos esses casos com irregularidades, eles custaram somente no mês de maio de 2015, mais de 500 milhões de reais aos cofres públicos. E se esses números eles fossem anualizados, quer dizer, se eles fossem contabilizados durante um ano todo, gerariam quase 7 bilhões de reais aos cofres públicos. Lembrando que o governo federal emitiu em julho uma medida provisória que coloca um prazo para concessão do auxílio-doença de até 120 dias, a não ser que seja decidido de maneira diferente pela administração ou então pela justiça. José Luiz. Obrigado, Paulo, pelas informações ao vivo. A Paralimpíada terminou e mais de 90% dos turistas brasileiros e estrangeiros que foram ao Rio de Janeiro para ver os jogos já pensam em voltar. É o que mostra uma pesquisa do Ministério do Turismo. Os turistas que vieram para os Jogos Paralímpicos aprovaram a viagem. É o que mostram os primeiros resultados das pesquisas feitas pelo Ministério do Turismo com os visitantes. Eu vim para o Rio para assistir as Paralimpíadas, assistir a natação especificamente porque eu sou atleta, ver o ouro do Daniel Dias tinha certeza que ele ia ganhar e hoje estou aproveitando para passear aqui. E quem veio ao Rio de Janeiro para acompanhar as competições aproveitou para conhecer os cartões postais da cidade, como aqui, a Praia de Copacabana. Entre os turistas estrangeiros, quase 60% visitaram o Brasil pela primeira vez e mais de 90% disseram que pretendem voltar. Mas também, com um cenário desses, quem não vai querer voltar? Até porque eles gostaram de muitas outras coisas. Nas pesquisas, os estrangeiros disseram estar satisfeitos com restaurantes, gastronomia, alojamento e diversão noturna. Estrangeiro ou brasileiro, não dá para vir ao Rio e não caminhar pelo calçadão mais famoso do Brasil. Esse foi um dos passeios de Lilomar, que veio de Manaus, no Amazonas. Já estive aqui no Rio várias vezes, mas especificamente nessa data eu vim para ver o Parque Olímpico, estive aqui em Copacabana e na área central do Rio de Janeiro, onde tem aquela parte toda revitalizada, que é onde tem aquela também a tocha olímpica, aquela parte ali que fizeram toda aquela reformulação e que ficou muito bonito. Mas a região sudeste foi a campeã entre os visitantes brasileiros, 60% deles, segundo o Ministério do Turismo. Eduardo trocou os queijos de Minas por alguns dias na Cidade Maravilhosa. E já tem data para voltar. Volto daqui menos de um mês para correr a meia maratona. Projetada para ser a vitrine do país durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, a Casa Brasil recebeu mais de 500 mil visitantes. O espaço reuniu durante 45 dias em um só lugar esporte, cultura, turismo e negócios. Tiveram exposições, eventos, gastronomia típica e shows musicais dos ritmos brasileiros. A marca de meio milhão de visitantes foi atingida na última sexta-feira, mas a Casa Brasil só fechou as portas neste domingo. O espaço já foi ponto de referência do Brasil em grandes eventos mundiais, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos em outros países também. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. 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 Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.